Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, esse vídeo aqui é uma atualização do meu caso com a XP Investimentos. Para você que chegou aqui nesse canal por conta disso, esse canal é um canal de games, se você gosta de jogos e investimento e bater um papo sobre a vida, o universo e tudo mais, aqui é o lugar certo, mas se você chegou aqui só por conta do caso da XP, saiba que eu vou demorar um pouco para trazer essas informações para vocês e eu vou começar a tratar disso mais lá no Instagram. E também vou começar a falar sobre outras coisas lá, porque tem muita gente que me questiona cara, como é que você tomou uma porrada dessa e você está aí tranquilo? Bom, eu estou triste, mas graças a Deus eu não estou passando fome. Então, investimento é uma coisa que a gente sempre bateu na tecla aqui, sempre falou para a galera, cara, invista o seu dinheiro. Eu sempre falei aqui, ninguém vai cuidar melhor do seu dinheiro do que você e está aí a prova. Eu mesmo quis desvirtuar um pouquinho das coisas que eu sempre preguei e acabei tomando um fumo federal. Para você que não sabe investir, tem muita gente falando, Baltar, faz um vídeo de investimento, faz não sei o que lá, ensina aí. Tem algumas coisas aqui no canal, algumas coisas são antigas e tal, né? Mas a gente tem uma parceria aqui com o Holder, o canal Fábio Holder. E olha, cara, antes que você venha falar besteira aqui, assiste um vídeo só do canal do cara. Assiste um vídeo. A gente tem um curso dele, vai estar aí na descrição. Se você quiser aprender a investir aqui no Brasil, ele tem um curso também para investir lá nos Estados Unidos. Mas tudo que você usa em um, você pode aplicar no outro, né? É basicamente assim. A diferença é o preço e a análise das empresas que tem ali. Dá uma olhada no canal do cara. Caso você não tenha dinheiro para comprar o curso, não seja o momento para você, você consegue achar basicamente tudo no canal dele, beleza? De graça. Então dá um pulo lá para mim, um dos melhores canais de investimento que tem aqui. E antes da gente começar, eu também preciso falar do sorteio do PlayStation 5 Pro, que vai ser agora no dia 10 do 11. O link vai estar aqui na descrição também. Companheiros subs, vocês já conhecem a RB Story. Lá, você pode acompanhar as melhores ofertas de hardware e ainda conferir o histórico de preços. Na minha época, a diversão era caçar calanguinho. Mas hoje, vocês podem montar um PC gamer bolado com esse site, que ainda vai te ajudar a fugir da minha taxinha do amor. Vamos lá, pessoal. Já se passaram algumas semanas aí, desde que eu trouxe o último vídeo aqui para o canal. Eu não tenho tantas novidades assim. Eu continuo conversando com o advogado. Eu já decidi a pessoa que está me ajudando a sair disso, né? E em breve eu vou trazer também mais atualizações sobre isso. É um inscrito do canal que tem um escritório. E ele está me dando muito auxílio em relação a como é que foi a operação, o que os caras fizeram, o que os caras ganharam, a burrice, tudo envolvido ali. O cara está me dando bastante auxílio, né? E também a gente está tentando bolar aí uma estratégia para tentar sair disso com o menor prejuízo possível. Nesse momento, a única coisa que eu queria era que aquilo lá desaparecesse, ó. Pô, desaparece. Queria que a XP reconhecesse, né, o que eles fizeram, mas isso não vai acontecer. Prejuízo hoje, dia 25 do 10, tá? Menos 136 mil. Ou seja, passaram duas semanas aí com mais 20 mil de prejuízo. A bola de neve vai rolando. Eu já deveria ter liquidado isso há muito tempo. Só que é aquela parada. Você fica assim, porra, mas será que vai voltar e tal? Olha, é realmente difícil. É difícil. O que acontece com o Brasil, historicamente, é que ele chega ali na beira do precipício e depois ele dá uma volta, né? Então, eu não sei se o governo agora, por ele ter perdido as eleições agora, praticamente, em todos os locais, nas eleições municipais, se eles vão continuar dobrando a aposta nesses gastos aí. E talvez... Eu acredito que não, mas talvez eles apresentem alguma coisa para tentar cortar gastos, né? E a curva de juros, entendeu? Uma relaxada. Eu tenho que estar olhando, né? Uma coisa que eu nunca olhei, nunca me preocupei, né? Nunca tinha investido nesse tipo de coisa. E agora é uma parada aí que toma um tempo de mim, né? A galera da XP, muita gente, muita gente conhecida, continua me mandando propostas que a XP tem mandado para eles. E sabe o que é engraçado? A galera tem respondido com o meu vídeo. Assim, eu não quero nada com vocês. Sabe por quê? Tá aqui. E é complicado porque isso acaba queimando também as pessoas que são sérias e que trabalham nesse mercado, né? No total de vídeos de pessoas falando sobre o meu caso na XP foram mais de 4 milhões de visualizações. E, cara, eu acredito que sejam 4 milhões de clientes perdidos pela XP. Eu não vou se aleviando aqui de falar mal. Pô, a XP é uma merda, o app, não sei o quê. A XP global, né? Tem um caso interessante que eu passei os meus BDRs para XP. Global, para a conta global da XP. E depois que isso foi passado, eu entrei no computador aqui e falei Ué, cadê? Cadê meu dinheiro, cara? E falei, né, na época com a gerente, falei Cara, cadê a parada? Não tem app no computador. Falei, mas como assim? Que isso? Não tem o site? Não. Não tem home broke? Não. Falei, pô, mas eu faço tudo pelo computador, cara? Ah, tá, mas ainda tá em desenvolvimento. Pô. Então, agora eu só posso acompanhar pelo celular. Não sei se vocês têm aí a... Que nem eu, né? Eu só olho no computador, prefiro olhar no computador. Tenho uma visão geral, odeio mexer ali no celular. Mas aconteceu isso. Então, tirando esse problema que eu tive com a XP, né? É uma corretora como todas as outras. E todas as outras tem gente fazendo exatamente a mesma coisa. Só que é aquela parada, né? Eu não recomendo mais. Não recomendo mais. E nem nenhum parceiro, né? Como a Rico e tal. Ainda não consegui tirar a minha esposa. E nem o meu pai. E nem as pessoas da minha família que tem conta lá na Rico. Mas a gente vai tirar. E nem a minha ainda saiu. Só saiu a parte internacional. E é engraçado que um assessor da XP, mais um, né? E eles me parecem todos muito parecidos. Mandou uma proposta pra minha esposa. Minha esposa também tem investimentos lá, né? Minha esposa é uma pessoa também que, pra quem não sabe, a gente trabalhava junto. E desde o momento que ela me falou que ela juntava um dinheirinho ali na poupança. Ela falou, não, eu tenho um dinheirinho aqui que eu junto na poupança. Pra poder ajudar os meus pais, não sei o que. Eu falei, cara, investe esta p***. Ela, ah, que não sei o que, que não sei o que. Eu não, c***, vou te ensinar. A gente nem namorava ainda. Peguei ali, mostrei pra ela como fazia. E aí, então, ela começou a investir. E a parada subiu muito, né? Desde a época ali. E o assessor da XP mandou uma proposta pra ela brilhante, cara. Algo assim. Ele mandou três propostas, né? De renda fixa, e coi, não sei o que lá de caralho, né? Com duração até 2035. E a promessa dele embutida é tipo assim, você tira 100 mil reais de ações. E você investe 100 mil reais aqui nessa aplicação até 2035. Que tem uma chance, ou é provável. Ou pode ser que você dobre o capital investido. Ou seja, você pega 100 mil reais em ações. Coloca no investimento bizarro ali deles, de renda fixa pra 2035. E você pode dobrar. Aí a pessoa vê aquilo ali, pô, eu tenho 100 mil agora. Pô, eu vou dobrar. Mas ela vai dobrar em 2035. Daqui a 10 anos. Quantas vezes, por exemplo, uma NVIDIA aí da vida, né? Que em cinco anos subiu 3 mil por cento, 4 mil por cento, né? Imagina quanto dinheiro você não estaria deixando de ganhar pra fazer uma p*** dessa. Então, cara, os caras são... A maioria deles são covardes, sim. E eu já tô chegando nessa conclusão. A XP me respondeu, né? O Banco Central entrou em contato com a XP. E eles fizeram de tudo ali pra falar que, ó... Ele é investidor qualificado, filho. Ele sabe dos riscos do mercado. Porra. Investidor qualificado, cara. Pra você ter uma ideia. Investidor qualificado é quando você tem ali mais de um milhão investido. Você tem que assinar uma parada lá de, ó... Só investidor qualificado pra você poder acessar alguns fundos, né? E na época, eu até conversei com o Holder. Ele falou assim, ó, cara, não faz diferença. Isso aí é só se você quiser ter acesso ali a alguns fundos e tal. E eu queria o KNHY e o KNP na época, né? Que eram fundos só pra investidor qualificado. E eu queria comprar esses dois fundos. Então, eu fiz isso, né? E isso contou contra mim. Assim como o fato do meu perfil lá na XP. Mesmo que eu não atualizasse isso há anos e anos e anos. Eu não sei se em algum momento eles me mandaram alguma coisa ali que eu peguei e cliquei. E renovou aquela... Tava com um perfil agressivo. E isso também conta contra mim. É como se você soubesse de todo o risco, né? Ah, você é um cara muito agressivo. Por quê? Porque você só tem investimento em ações, cara. Que agressividade, hein, cara? Que agressividade. Então, eu conversando com um advogado. Ele propôs uma estratégia de tentar ouvir o assessor e a gerente. E a partir daí, tentar bolar alguma coisa pra ver se a gente consegue levar o caso pra frente. Porque os caras são baixos, né? Eles fazem isso porque eles sabem que estão respaldados ali pelo um monte de coisa. Tá passando uma p*** pra um cara que é idiota. Conta uma historinha boba ali. O cara cai. Fica ali. Boa, vambora, vambora, cara. Se não for agora, já era. Tem aí tudo gravado. Se não for hoje, é melhor nem fazer, né? Vai perder a chance de ganhar esse dinheirinho aí. E eu acabei caindo nessa p***. Só que ele falou assim. Cara, os caras são muito lisos. Eles têm muito respaldo. Então, você aceitou ali a parada. Tipo assim, o cara falou. Você perguntou quanto você tinha de chance de perder, né? E o cara falou assim. Ah, o Lula morreu. Bom, infelizmente isso eu não tenho gravado, né? Porque o primeiro negócio contado foi via telefone. E via WhatsApp, né? Que é criptografado. Provavelmente isso não é gravado, né? Não vão me mandar essa p*** nunca. Então, eu também dei mole de não me respaldar. Mas eu não vou deixar isso barato não, cara. Eu não quero deixar isso barato não. Porque... Eu fui enganado. Eu fui trouxa. Fui trouxa. Acreditei. O cara talvez tenha agido de uma forma ali que ativou uma ganância em mim. Fala, p***. Tem a chance aqui de ganhar. Eu conversei com o Getúlio da Getec Informática também. E ele falou uma parada muito séria pra mim. Ele falou assim. Cara, não fica se sentindo mal assim pelos comentários que as pessoas estão fazendo, não. Porque esses caras, essas pessoas, eles são preparados pra fazer isso com você. Eles estudam técnicas ali de persuasão e tal. Eles sabem o que eles estão fazendo. Eles estão tentando enganar vocês pra poder ganhar. Quanto mais dinheiro eles ganharem, melhor. Se perder... Se ele ganha, ok. O cara vai ficar feliz ali. Mas se perde, f***. Não tem responsabilidade nenhuma. Então não fica chateado com essa p*** não, cara. Porque é assim. Aqui no Brasil existem profissionais que tem ali respaldo jurídico, basicamente, pra poder passar você pra trás. E uma vez passado pra trás, você vai ter que lidar com esse prejuízo. Muitas pessoas entraram em contato comigo dizendo, Balta, eu caí no mesmo... Na mesma coisa. Eu não vou dizer que é o mesmo golpe, né? Porque as pessoas estão mandando isso pra mim. Balta, eu caí no mesmo golpe. Eu digo aqui que caiu na mesma coisa. Na mesma operação. E as pessoas estão pedindo o contato do advogado. O nome do advogado é Adilson Bolico. Eu vou deixar o Instagram dele aqui embaixo. É pra você seguir ele lá também. Pelo que eu pesquisei na internet, ele é o mesmo advogado da Marcia, né? Se você não conhece a Marcia lá do Casos de Família, ela tomou uma pernada na XP. Toda a grana que ela juntou a vida inteira na carreira dela na televisão, né? Cerca de 16 milhões de reais, a XP foi lá e deu uma pernada nela, né? Então, ela tá vendo com o Adilson Bolico, com o advogado. Pelo que eu pesquisei, eles são os melhores aqui no Brasil em relação a isso, né? Em relação a investimentos e tal. Eles têm ali outros serviços de assessoria baseado no modelo fee-based, né? Que o cara vai te falar, ó, Adilson, ó, cara, a gente vai ganhar tantos porcento em cima do que você ganha e tal. Eu tô passando o contato do advogado aqui e não estou ganhando absolutamente nada. Nenhuma. Nada. Não quero parceria disso daí. É, não quero. Tô passando aqui, cara, porque eu não quero que mais pessoas caiam na mesma merda que eu caí. E também não quero que outros profissionais sejam prejudicados, porque tem um monte de vagabundo aí passando os outros pra trás, né? Passando a perna nos outros. Então, o contato do cara vai tá aí. Cara, e eu recomendo que você, ao menos, converse com ele. Porque tem muita gente me mandando mensagem. Baltar o que eu faço, Baltar o que você tá fazendo. Cara, eu tô tão perdido quanto vocês, né? Quem tá me orientando é o advogado. E ele já me informou o seguinte, os caras são lisos, pac... São lisos, né? Então, é difícil. Não é simples, não. Mas, eu quero levar isso daí até o final. Quero levar isso daí até o final. Essas são as atualizações que eu tenho pra vocês, né? Os caras continuam... Teve amigo meu aqui, né? Que me mandou mensagem. Que trabalhou comigo. Ele falou assim, Baltar via aqui o negócio. Pô, eu tô com o dinheiro preso lá na XP, num COI. Eu falei assim, pô, por que que tu fez essa porra, cara? Ele falou assim, ah, porque na época eu perdi um dinheiro lá na B2W. Aí eu fiquei puto com a ação. Aí o cara me ligou. Ele falou assim, pô, cara. Você tá com a ação? Esse mercado, né? Senta aqui, vamos conversar. E o cara carcou ele ali também. Ele tá com o dinheiro preso lá até dormir, não sei quanto, né? Então, cara, é aquela porra. Os caras são treinados. Treinados pra isso. E é aquele lance que eu te falei, que eu falei pra vocês, né? Algumas palavras ali que podem dar um gatilho em você, elas são escondidas. Como, por exemplo, opções. Todo mundo que é investidor, que nem eu, investidor de longo prazo e tal, que não entende tanto do mercado assim, mas entende basicamente a ponto de você conseguir juntar dinheiro e comprar ações de boas empresas. De boas empresas que eu digo, o quê? Coisas que eu uso diariamente há anos. NVIDIA, Microsoft, Apple e tantas outras aí. Petrobras, né? Que você usa ali diariamente, bebe petróleo, né? E então, tipo assim, o cara que entende um pouquinho de mercado, o cara já ouviu falar de algumas coisas, né? Então, como, por exemplo, opções, alavancagem. Então, o cara que tá investindo pro longo prazo... Não, isso aí, isso aí não. Empréstimo, no caso lá, aposta, né? Vai apostar na taxa de juros, vai apostar na queda, o caralho. São palavras ali que podem gerar gatilhos, que com certeza esses caras aí fazem de tudo pra poder esconder de você a real complexidade da operação. Muitos outros analistas entraram em contato comigo, da XP, pedindo sigilo. Falar assim, cara, isso daí não se oferece pra cliente, pessoa física, né? Então, cara, eu, pelo que tudo que tá acontecendo, tudo que as pessoas estão vindo me falar, né? Tudo que o advogado tá me falando, tudo que o sub lá do canal tá me ajudando. Em breve eu vou ver se eu trago alguma coisa aqui do sub pra vocês. Pô, o cara que tá me dando todo suporte, cara. Todo suporte. Ele tem um escritório aqui na barra, né? Então, qualquer dia eu dou um pulo lá. Pelo que as pessoas estão me passando, né? Porra, cara, eu fui lesado, cara. Sério mesmo, eu fui lesado. Eu sei que o cara conseguiu fazer eu ficar, talvez, de olho grande, né? Não vou negar essa... Mas o cara, pô, escondeu todas as nuances ali da aplicação, né? A ponto de, muitas vezes, a gerente chegar pra mim e falar Rodrigo, você não entendeu a operação. Você não entendeu a operação. Tem coisa gravada dela aqui. Pô, óbvio que eu não entendi, cara. Se eu pegar pra você aqui e começar a explicar um monte de coisa de programação, você vai entender? Não vai, né? Não vai. E ainda assim, você usa o computador. Então, de que adianta ela ter lá perfil de investidor qualificado, perfil de investidor agressivo, que sei lá porque eles botaram essa por... Por conta disso, eu tenho que entender todo o mercado? Então, porque você usa um computador aqui, você tem que entender tudo como funciona o computador, né? Então, ó... Mas é uma coisa muito nova que tá acontecendo aqui no Brasil e a gente não sabe o que vai sair da cabeça do juiz também. Então, eu quero levar isso daí a fundo, né? Quero levar pra frente. Peço que vocês me sigam lá no Instagram. E outra coisa, não deixe de investir. Não é porque eu fiz essa merda aqui que a galera tem me tratado como chacota. Aí, né? Mas se eu fosse realmente uma chacota, eu não tinha conseguido juntar tudo que eu juntei na minha vida e não é ganhando dinheiro pra cair, não. Comecei ali com 500 reais por mês, 500 reais, mil reais. Depois comecei um pouquinho mais ali, 2 mil reais. Foi assim. Assim que eu consegui juntar o patrimônio que eu tenho hoje. Né? Então, considere aí pelo... Você tem que ao menos assistir o canal do Holder. Assiste o canal do Holder. Hoje ele tá mais ativo no Instagram, né? Mas... E também segue ele lá, né? Porque ele posta muita coisa lá. Ao menos assiste o canal dele antes de você comprar o curso. E saiba que se você maratonar ali o canal dele, cara, você já vai ficar muito bem informado sobre como tudo funciona e sobre como comprar ali as tuas ações, como montar uma carteira e tal. Pode ficar tranquilo, cara. Eu garanto, eu tenho certeza absoluta que é um dos melhores canais aqui que tem no YouTube. E eu falo isso não é de agora não, cara. É de muito tempo. É de 2018, sei lá, que eu vi o canal dele pela primeira vez. O meu canal já era grande. Já tinha acho que cento e poucos mil. O canal dele tinha, sei lá, vinte mil. E eu lembro que ele aparecia no meu canal assim falando Pô, o Baltar falou alguma coisa do meu canal e tal. O canal hoje dele acho que tem quatrocentos mil inscritos, né? O conteúdo do cara é absurdo. Absurdo. E dá uma olhada no currículo dele também, né? Antes de falar besteira aí nos comentários. Beleza, pessoal. Então eu agradeço vocês aí. Agradeço a paciência de todos. Não deixem de procurar o advogado. Ó, não tô ganhando nada, cara. Não estou ganhando nada. Procurem o advogado. Ele vai orientar vocês melhor. Passem tudo pra ele que você tem. E é bom até porque eu tenho certeza que chegaram mais pessoas pra mim do que chega pra ele lá. Então, talvez se o cara juntar uma porrada de casos, olha a merda que esses caras tão fazendo. Olha quanta merda que esses caras tão fazendo, né? Talvez possa ser que um caso ajude o outro de alguma forma. Então, cara, não dá mole. Se você caiu nessa porra, se você se sentiu lesado, não dá mole. Procure os seus direitos. A justiça vai ver quem tá certo e quem tá errado. Beleza? Então, eu vou ficar por aqui. Me sigam no Instagram, é arroba louco baltar. É nóis, tamo junto. Um grande abraço. Tenham todos aí um bom final de semana. Fui. Tchau. 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 Tchau.